Desde a abertura dos portões no dia 10, última quarta-feira, um grande público visitou a Veira Casa e Construção em Pato Branco. Mesmo sendo setorial, muita gente quis ver de perto os lançamentos e tendências do mercado da construção civil e imobiliário. Presidente da Associação Empresarial de Pato Branco comenta que após cinco anos sem a realização do evento, havia esse anseio de uma grande feira. Esses cinco anos, cinco longos anos de espera, acho que foi essencial para gerar toda essa correria, essa angústia que o Pato Branco vivia por ser relacionado de novo. Então, a gente viu todo mundo passando por aqui, todo mundo elogiando, é um programa de família, é um programa para você ver as últimas tendências. E é tudo muito bacana, surpreendeu todos nós, tanto a Associação Empresarial como a CCO. O evento atraiu mais de 70 expositores de vários setores, como construção civil, decoração, mobiliário e empreendimentos imobiliários e linhas de crédito. Visitantes de várias regiões do país visitaram a feira e esse público era esperado. A Feira Casa e Construção, ela sim tem essa pulverização regional, tanto no oeste paranaense, nosso sudoeste aqui, mas ainda contemplando todo o oeste do estado de Santa Catarina. Até pelos expositores que nós temos dos três estados do sul, tanto o Paraná, Santa Catarina quanto o Rio Grande. Então, sim, a gente esperava esse público de fora, né? Mas, realmente, esse é um ponto que você levanta e é surpreendente. A gente já, eu não sei dizer o quanto, mas a gente já registrou até pessoas do Rio de Janeiro já fazendo visita. Claro, estão, às vezes, visitando familiares, né? Pessoal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que às vezes estão por aqui pela região e tem aquela oportunidade, né? De poder visitar a nossa feira. Então, isso nos engrandece, né? Torna a nossa feira ainda mais especial. Por ser uma feira setorial, os expositores se prepararam para gerar negócios. Isso foi levado em conta pela organização do evento, onde cada visitante que entrou no centro de eventos estava credenciado. É, tradicionalmente, uma feira de negócios, né? As empresas que estão aqui, elas estão aqui para propor negócios, gerar negócios, gerar relacionamento. Pode ser que você não venda um apartamento, você não venda um móvel hoje, né? Mas, daqui dois, três anos, cinco anos, eu fiz um relacionamento, eu vou manter contato com a pessoa. E a consequência, né? O negócio vai acontecer naturalmente depois, né? Então, é muito disso, né? O cadastramento, você entrar aqui com a credencial, acho que já te coloca até numa sensação de... Eu sou importante para a feira. Pertencimento. Sabe? Eu sou importante. Pô, estão registrando meu nome. A hora que eu chegar a conversar com algum expositor, Luan, como você está? Tudo bem? Você está procurando produto X, produto Y, sabe? Então, isso torna as pessoas parte também de todo o nosso projeto. A realização da Feira Casa e Construção 2024 foi um sucesso. E a próxima edição está agendada para 2026. Sentimento de dever cumprido, sabe? Um sentimento de gratidão, sim, sabe? Com todos os retornos positivos que a gente teve. Que nem eu volto a falar, né? A gente sabe que nem tudo é perfeito, mas a gente fez com a máxima dedicação, o máximo carinho, sabe? Entregando todo o nosso suor realmente, assim, sabe? Para deixar tudo da melhor maneira possível. E poder receber todo mundo com o maior grado. Então, é isso. O sentimento que fica é de muita gratidão por toda a população de Ponto Branco, toda a população do Sudoeste do Paraná que vieram nos prestigiar. Então, e fica, né? Aquele gostinho também de 2026 está logo aí, Jonas. E a gente tem muita coisa também para preparar para lá, hein?